É isso aí galera, eu sou o André, estou aqui muito bom na queda livre paraquedismo, eu vou saltar com essa maluca aqui que já é experiente, próximo salta do curso, né? É, eu com certeza. Valeu, Paula. Só fazer o nosso treinamento aqui para a gente poder subir. Só deitar de baixo. E o amigo, é a primeira vez, trouxe ele para se jogar também. Primeira vez para fazer a loucura com a amiga, né? Então é isso aí, mão aqui para a gente se imolar legal, saiu do avião perfeito. Eu toquei no ombro, pode brincar com a câmera, xingar, fica à vontade. Vou deixar. Perfeito. Galera, bora jogar essa maluca lá de cima com algum refeio. E aí, Paulinha, bora se jogar? Vamos lá. E aí, Paulinha, bora jogar, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Fogar, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Normal, bora jogar, bora jogar de campeonato. Valeu, Giro! E aí, galera! Valeu! Tão bom salto, hein? Tchau, tchau! A próxima é sozinha! Galera, bora fazer o que vem essa maluca aqui! Bora se jogar! Valeu, Paulinha! Mandou bem demais! Bora pra Queda Livre, galera!